Música Estamos começando mais um TC News aqui pela TV Cidadã, a TV que tem a cara do povo. Olha gente, hoje o TC News vai dar dicas de segurança. Segurança é importante para você que vai brincar o carnaval, que tem que saber como se proteger, proteger seu filho, sua família. Por isso estamos trazendo aqui o Coronel Valdécio, que é da Polícia Militar de Alagoas. O Coronel que tem uma experiência ampla na área de segurança, já há mais de 30 anos na área. Vai falar para a gente como proceder durante o carnaval e também durante o dia a dia, de algumas dicas de segurança, já que a violência é uma coisa que está se alastrando por todo o país e a gente tem que estar prevenido disso. O Coronel é um prazer em tê-lo aqui e gostaria de dizer como é que o senhor poderia orientar aquelas pessoas que vão brincar o carnaval agora este ano. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Realmente é um período onde a gente precisa ter um cuidado redobrado. Mas primeiramente tranquilizar a população, porque a Polícia Militar estará presente em todos os municípios. Então tem feito um trabalho muito importante de forma integrada, juntamente com as demais forças, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, que isso é importantíssimo para a segurança pública. Mas assim, é importante que a gente chame a atenção das pessoas que pretendem brincar o carnaval, que elas tenham alguns cuidados, como você vai viajar, se você for viajar, você deve ter muito cuidado, porque as pessoas às vezes acham que deixando as luzes acesas, elas deixaram aquela impressão de que tem sempre jeito em casa. Pelo contrário, porque quando a pessoa mal intencionada começa a observar e ver que a luz está acesa, de manhã à tarde ele começa a ver que não tem ninguém em casa, na verdade. Então é uma dica que você está dando para aquela pessoa mal intencionada de que não há ninguém em casa, porque a luz está acesa. Talvez usar os sensores de presença seja até melhor, porque se alguém entrar em casa, os sensores ativam. Hoje nós temos, na verdade, com a questão da tecnologia, nós temos câmaras que nós podemos instalar e inclusive ver num aplicativo, no seu próprio celular, onde você estiver. Isso, isso. Então isso é uma forma que você, observando que alguém invadiu o seu domicílio, você pode fazer um contato com a polícia militar e, com certeza, a polícia militar vai enviar uma viatura para o local para verificar o que está acontecendo. Agora, coronel, uma dica para quem tem filho e vai participar dos carnavais, ou então vai para as praias, as praias nesses dias ficam lotadas. E a gente vê pais desesperados porque perderam seus filhos. Uma dica para o que esses pais devem fazer ao sair de casa. Pois é, você que tem filho, tem filho ou tem criança e vai levar para o local de grandes aglomerações, é interessante que você coloque uma pulseira, identificando aquela criança, alguma forma de colocar um adesivo e é importante que você coloque telefone, telefone do pai ou da mãe, do responsável, para que em aquela criança... Sendo encontrada, né? É, caso ela seja encontrada, logicamente, as pessoas vão buscar alguma forma de localizar os pais. Então é importantíssimo redobrar o cuidado, né? Às vezes os pais começam, aqueles que ingerem bebida alcoólica, começam a se divertir e esquecem um pouco do pequenino. Então, tanto com relação ao mar, né? Ou à piscina, seja lá o que for, a gente tem que redobrar a atenção com as crianças. Agora, coronel, o senhor falou num ponto importante, bebida, né? Existe aí a lei seca, todo mundo sabe que você não pode mais ingerir bebida alcoólica para dirigir. Então, o senhor reforça essa questão que, ao dirigir, devemos passar a chave, né? Ou então ficar em casa, ou então já tem aquela coisa que é não beber bebida alcoólica, que existe até cervejas hoje sem álcool, algumas bebidas que, quer dizer, que você gosta de tomar uma cerveja, mas existe a sem álcool. Então, o que você sem álcool, na verdade? Na verdade, você vai sair para algum tipo de evento, principalmente agora, nesse carnaval, busque ir de táxi, ok? É a melhor solução, porque você vai chegar no local, tem dificuldade para estacionar, vai estacionar longe do local onde você vai brincar. Então, é interessante você ir de táxi ou de ônibus. Mas, se você for no seu veículo, então procure estacionar num local bem iluminado, tenha bastante atenção, tanto ao chegar no local que você vai estacionar, quanto ao descer, está sempre observando a movimentação de pessoas estranhas ou pessoas suspeitas. E aí, se você foi para o local, não ingira bebida alcoólica. Se houver ingestão de bebida alcoólica, de forma nenhuma, pegue no volante. Está certo? Para a sua segurança, a segurança da sua família e para a segurança das pessoas também. A gente vê muitas pessoas se envolvendo em colisão e não tinha nenhuma culpa. Alguma pessoa vinha ali, ingeriu bebida alcoólica e a gente sabe, já é comprovado cientificamente, a pessoa perde os reflexos, ok? Então, o passo é a chave. Coronel, outra coisa fundamental. Os jovens, principalmente, eles insistem, hoje pela tecnologia, estar sempre conectado. Uma festa como essa, e festas de grandes aglomerações como shows que acontecem, eles insistem em levar o celular, até por uma questão de se comunicar com os pais. Mas é aconselhável também não levar o celular e se levar, deixar escondido no carro, na verdade, para quando se precisar, não é emergência. Excelente, olha, a utilização de eletrônicos tem que ser a mínima possível. Se você levou o seu celular, e as estatísticas elas indicam que o furto ou roubo a celulares eles quase que triplicam nesse período. Então, você vai levar, procura colocar na frente, na parte da frente do corpo, tanto a carteira como o objeto de valores que você também deve evitar levar para esses lugares. Tem aquela carteira com muita coisa, cartão, né? Você leva, você tem que ter dinheiro trocado para pequenas aquisições, evitar levar muito dinheiro, ok? E tudo aquilo que você levar, seja a carteira, seja o celular, você coloca na parte da frente do seu corpo, ok? Evitar estar fazendo selfie, mas eu sei que é moda, a turma quer, então aquele bastão de selfie, não use, porque aí você está projetando no meio de uma multidão, de uma aglomeração, vai facilitar. As pessoas vão visualizar, as pessoas mal intencionadas vão visualizar que você está com o aparelho celular, inclusive a qualidade do aparelho, e aí vai despertar a vontade daquela pessoa e subtrair o celular, e roubar o celular ou furtar. E veja só, outra coisa importante, não poste, tá certo? Não poste fotos de onde você está naquele momento, deixa para você postar quando estiver em casa, sabe por quê? Porque você também está dando dica ao mal intencionado de que você está fora. Fora de casa, eu vejo. Você está viajando, você está em outro lugar, e aí você está facilitando, porque infelizmente, enquanto as pessoas estão se planejando para se divertir, outras estão se planejando para efetuar roubos e furtos. É, coronel, e também outra dica importante que a gente conversou aqui antes de começar a entrevista é aquela questão dos carros, né? A gente quer o conforto, quer se deslocar até essas festas, mas é aconselhável também que a gente deixe o nosso carro, vá de táxi, né? Procure um amigo, uma carona, porque o tumulto de estacionar, a questão de estacionar. E como o senhor falou, o malandro está lá, observando que você estacionou, está longe do local onde você deixou o carro, né? E quando às vezes você chega, tem aquela surpresa, seu carro foi arrombado, quebraram o vidro, levaram tudo que tem no carro. Já que a gente está falando do veículo, a turma nesse momento há muito de ficar, né? A moda de ficar, o camarada arruma uma namorada, ou a menina arruma um namorado. Então, de forma alguma, fiquem no veículo namorando, tá certo? No local ermo, por quê? Porque você vira alvo fácil. Você está ali totalmente desligado, infelizmente, as pessoas acabam ingerindo ou se excedendo no consumo de bebida alcoólica e ficam mais vulneráveis, tá ok? Então, a gente tem que ter muito cuidado para todos os procedimentos. Se você se excedeu, que não é interessante que você se exceda, faz mal para a saúde e faz mal também até para a sua própria vida, né? Você vai estar andando por aí, sem reflexo, com problema. Então, muito cuidado com relação a isso. Deixa o carro, né? Vai de táxi e, ainda assim, lá evite beber em excesso. É, como o papel aqui da TV Cidadã é orientar, e essa entrevista está sendo maravilhosa porque está dando dicas importantes de uma pessoa que conhece a segurança, gente, do dia a dia. Coronel, outra coisa importante é a questão de, pode acontecer um acidente, né? Com qualquer um da gente, dos filhos, que Deus nos livre disso, mas a gente tem que estar preparado para o que fazer. Em caso de um acidente, qual o procedimento que as pessoas devem ter? Vamos por um acidente de carro, né? O primeiro procedimento é que aquelas pessoas que estão naquele veículo, que por acaso, se Deus quiser, não aconteça nada de grave, tem que fazer que tenha um ferido no carro. Olha, veja só, seja veículo de passageiro, seja motocicleta, seja carro, motocicleta que você colocou, é importante que a gente não mexa na pessoa, naquela pessoa que está ferida. E, de imediato, acione, no caso de uma colisão, você tem que acionar o bombeiro, o corpo de bombeiros, né? Através do número 193. Então, é importantíssimo isso, porque muitas vezes a colisão ou a queda de uma motocicleta, ela é agravada, né? Por conta da gente pegar na pessoa, puxar a pessoa, querer estar arrastando a pessoa, estar querendo levar a pessoa, e aí você acaba complicando a situação, muitas vezes. Então, muitas pessoas podem ficar paraplégicas, já ficaram por conta da má operação naquele momento ali, do procedimento para o ferido. Querer salvar e termina prejudicando. Justamente. Eu sei que há um afã, há um desespero, mas nessa hora a gente tem que ser o mais frio possível. Tá certo? Eu sei que não é fácil, mas você lembre-se disso, que se você arrastar aquela pessoa, pegar aquela pessoa de forma inadequada, você pode estar agravando a situação daquela pessoa. Então, tentar mantê-la calma, tá certo? Tentar mantê-la calma e ligar imediatamente para o corpo de bombeiro 193, para que ele possa... Ou o SAMU, que é o 192, tá certo? E não lembrei, o 90, porque o 90 todo mundo lembra. Então, pode ter certeza que vai ter alguém pronto para lhe atender, para poder acionar o bombeiro, o SAMU, para que se dirija rapidamente àquele local para fazer os procedimentos técnicos. Técnicos e corretos. Veja bem, outra coisa que a gente... Voltando um pouco com a questão das praias, é a questão dos afogamentos, né? Então, outra dica importante, principalmente para os jovens e as crianças, que peço aos pais que passem esse vídeo aí para as crianças e os jovens, porque isso ajuda muito eles se conscientizarem dessas dicas que o coronel aqui está dando. Então, a questão de ir nadar, aí pega uma maré alta, né? Como acontece nas praias aqui, mas onde tem uma violência do mar, não se deve evitar, né, coronel? Esses locais onde são, assim, próprios para banho, devido à questão das marés serem bastante violentas. É, veja só, o corpo de bombeiro, ele utiliza de placas de sinalização, indicativas, informando a situação do mar naquele momento. Então, muitas vezes as pessoas simplesmente chegam na praia, não se preocupam em observar, não observam esse indicativo que existe ali na placa e só querem ir para aí e curtir. Então, a gente precisa ter essa disciplina, eu sei que tudo isso é disciplina, então, ter essa disciplina de observar, então, verificar se ele próximo tem salva-vidas, que é importante, porque nas nossas praias, o corpo de bombeiro realiza um trabalho com o salva-vidas nas praias. E, se ingerir bebida alcoólica também, tem que ter muito cuidado com relação a entrar no mar. Por quê? Porque, volta a dizer, as pessoas, elas se tornam mais corajosas, muitas vezes, e até irresponsáveis. E pode ter um mal-estar, né, devido até à própria bebida, né? Então, você, as crianças, volta a dizer, elas devem estar o tempo todo sendo vigiadas. Você não pode perder o olho das crianças. Porque a criança tem toda a energia e não tem a maturidade. E adora água, né? A água não pode ver água, corre, quer brincar. E nós temos praias aqui, que a poucos metros, elas já têm uma... Profundidade grande. Uma profundidade considerável. E aí, fica arriscado. E depois, é complicado pra você poder buscar salvar. E, muitas vezes, a pessoa não é fã também. O pai e a mãe saem no desespero pra tentar salvar. A gente já acompanha, infelizmente, alguns casos aqui. E acaba a mãe falecendo, o pai falecendo, porque se jogou na água, simplesmente porque viu o filho se afogando. Então, é bom buscar a ajuda de Tex, ou de alguém que esteja por ali. Tem surfista, tem pessoas com mais habilidade e não mais. Não simplesmente, não, vou me jogar porque é meu filho. É aquele afã de coragem que o pai e a mãe fazem. Tá vendo, gente? São dicas importantes. Uma dica também que eu lembrei, que foi um amigo, que eu conversando, que ia fazer essa entrevista, pediu pra passar pro coronel, porque ele alertar também. Quem mora em apartamento, de vez em quando, a gente vê as notícias aí de incêndio. Então, coronel, qual é o procedimento num prédio, principalmente aqueles prédios grandes, que as pessoas devem ter em caso de incêndio, num apartamento ou no prédio, ela deve usar, isso é uma dica que muita gente pergunta, ela deve usar o elevador ou deve usar a escada? A escada, elevador, jamais. Nem pensar, né? Então, elevador, nem pensar. A gente teve um caso aí que aconteceu, acho que foi no Rio de Janeiro, que a pessoa correu pro elevador, o prédio tava desabando e ele salvou. Mas são exceções. Exceções. Tá certo? A regra não é bem assim. É. Então, é importante que a pessoa esqueça o elevador. Ela utiliza as escadas. Tá certo? Nós temos os prédios, eles são fiscalizados pelo corpo de bombeiro, tem porta, porta-corta-fogo, tem todas essas questões que vão ajudar na evacuação do prédio. Então, se há algum incêndio, vá pela escada. Tá certo? Então, o procedimento é pela escada. E, já que a gente tá falando de dicas de carnaval, observe, se você vai viajar, observe se o gás tá desligado, tá certo? É importante que a gente observe lá se o registro tá desligado pra evitar depois algum tipo de vazamento, algum tipo de coisa, tá certo? ou equipamentos eletrônicos, com exceção, lógico, a gente deixa a geladeira ligada, mas, muitas vezes, as pessoas utilizam numa mesma tomada, colocam aquele chamado T e saem colocando várias tomadas. Então, isso não é interessante. E se você vai fazer uma viagem, primeiro que você deve evitar esse tipo de instalação, com várias conexões. É uma sobrecarga, né? É, mas se você for fazer, desconecte, tá certo? Vai ter uma economia também com relação à energia, porque a gente sabe que ainda o televisor em stand-by, ele tá consumindo. Todos os equipamentos que ficam em stand-by consomem. Isso, isso, claro. Certo. Então, nessa questão dos prédios, olha, uma dica muito importante. Outra coisa é a questão de alguns prédios que já tem o gás natural, né? E outros ainda utilizam o botijão. No caso do botijão, havendo, dentro do apartamento, até pra orientar as empregadas domésticas que ficam mais em casa do que as patroas, o que é que ela deve fazer se ela detectar ou vazamento ou se, por acaso, surgir alguma coisa com um princípio, né, de fumaça, de alguma coisa. Qual o procedimento que ela deve fazer? Primeiro, lógico, ligar pra portaria, né, e ver e não querer fazer a coisa sozinha. É importante que a casa ou o apartamento esteja arejado. Então, você está sentindo cheiro de gás. Abre as janelas. Abre as janelas. Nada de acender luz, né, de apertar lá no interruptor porque ele libera uma faísca e é muito perigoso. Então, eu falo isso porque já que a gente colocou essa questão do vazamento de gás, às vezes a gente chega em casa ao abrir a porta a sentir o cheiro, né, ou está no ambiente, quando vai para o ambiente da cozinha, está sentindo um cheiro forte de gás. Não acenda a luz. Então, abra as janelas para que haja... Dica importante essa hoje. É, abra as janelas para que o ambiente fique arejado, que haja uma ventilação, tá certo, para que aquele gás possa se dispersar e aí sim, você verifica se é, se algum registro está aberto, né, como a gente fala, alguma boca ali do fogão foi aberto o registro, está liberando o gás, fecha, logicamente. Se é o próprio botijão que está tendo algum tipo de vazamento e aí se tiver, você fecha, você vai ter que chamar um técnico. Porque uma coisa está tendo aquele vazamento simples, mas se há, de repente, até chama, as chamas estão saindo, está pegando fogo ali naquela... Então, existe uma técnica para poder apagar que aqui a gente não tem como nem demonstrar e aí seria, logicamente, pelo corpo de bombeiros. Um técnico responsável, né? Justamente. Mas o procedimento é esse. E ligar sempre para o corpo de bombeiros. O 93, volto à frisão, o 93, é importante. Mas, nada de interruptor e abre as janelas, primeira coisa. Tá certo. Veja aí, gente, que dica importante, né? Uma coisa também é alertar os síndicos dos prédios que vejam essa questão que o coronel falou, está em dia com o corpo de bombeiros. Se o seu prédio ainda não foi visitado pelo corpo de bombeiros e você não tem certeza de que todos os equipamentos estão funcionando bem, liga lá para o 93, né? Marca essa vistoria do corpo de bombeiros e eles vão lá dar dicas importantes, assim como o coronel está dando aqui para a gente. Coronel, foi um prazer em tê-lo aqui na TV Cidadã, nesse bate-papo importante que é o papel da XATV diante da nossa direção, da conselheira Rosa Albuquerque, presidente do Tribunal de Contas, que é sempre orientar a cidadania, passar para o cidadão dicas importantes em todas as áreas, educação, saúde, segurança. E eu gostaria de agradecer em nome da conselheira Rosa a sua presença aqui, dizer volto sempre e vamos estar sempre trazendo dicas importantes de segurança sempre que surgir aqui no nosso estado e no Brasil para a nossa sociedade. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição. E mais uma vez eu quero frisar, qualquer problema não tente resolver só. 190, ligue o 190 que a Polícia Militar está pronta para atender a sociedade alagoana. E se você quer assistir essa entrevista ou outras entrevistas e quer passar para um amigo que não assistiu que não teve tempo, você vai lá no nosso canal TV Cidadã no Facebook e também no YouTube. Você clica lá no link e assiste. Conto com vocês no próximo TC News. Até lá. Tchau.